Pronto? Hoje são 28 de Julho de 2012 e eu queria louvar um hino para que todos me ouvissem ver como é bom se está perto de Jesus que só Jesus nos dá força para vencermos em todas as lutas em todas as batalhas. Eu estou aqui com o hino de uma querida irmã que já adora no Senhor há três anos a irmã Maria das Dores do Nascimento. Ela sempre cantava esse hino e a gente nunca tinha aprendido direito. Eu pedi as filhas dela para copiar o hino para mim. E o hino é tão maravilhoso que eu queria. Mandar essa mensagem a todos que me ouvirem, a todos que precisarem de Deus, a todos que estiverem buscando a paz do Senhor e ver que só a força, só as pobres, a luta, só Deus faz isso por nós, ninguém mais. Portanto, eu dedico a todas as pessoas do mundo em nome de Jesus. O hino é a maior força. Não existe corrente Pra Deus não partir Nem porta fechada Pra Deus não abrir Não existe um nó Pra Deus não expulsar Pra Deus não desatar Não existe demônio Pra Deus não expulsar A maior força Está em Deus Está em Deus Maior saber Está em Deus Maior saber Não existe no mundo Maior saber Não existe no além Alguém para ter O grande poder Que só meu Deus tem Não existe Não existe muralha Que Deus não derrube Nem enfermidade Que Deus não a cure Não existe montanha Que Deus não remova Nem existe problema Que Deus não resolva Que Deus não resolva A maior força Está em Deus Está em Deus Maior saber Está em Deus Está em Deus Não existe no mundo Não existe no além Não existe no além Que só meu Deus tem Que só meu Deus tem Eu dedico a todo mundo Que precisar de Deus Agora eu queria dar um testemunho Da minha vida Para que todos vejam O que Deus faz Olha, eu me casei muito nova Casei aos 16 anos Tive 8 filhos 30 anos de casada Meu esposo faleceu Fiquei viúva aos 46 anos Mas sempre com Jesus Jesus me guiando Criei todos os meus filhos Formei Os que quiseram se formar Os que quiseram estudar Ficaram como ficaram Está tudo na vontade de Deus E em 2003 Meu esposo Me era em 1984 Em 2003 Eu tive um câncer de Baço Eu comecei a crescer Que o estômago Eu não sabia o que que eu tinha Sentia muito rusticário Muita coceira Tinha férrea Muito alta Delirava Fui hematologista Minha filha Que é médica A Lurdinha Assunção E lá a médica Descobriu Que eu estava com causa Mas não me disseram A médica disse Que eu tinha que fazer Uma biópsia óssea Que aproveitasse Fizesse Na época da cirurgia Para ser só anestesia Mas Jesus tem seus propósitos E fala com a gente E nos guia Eu disse Doutora Rosângela Eu não quero fazer Essa biópsia óssea na cirurgia Eu quero fazer antes E isso meus irmãos Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo fosse glorificado Jesus Cristo fosse glorificado Aí eu fui ao Cádio Com minha filha Fiz a biópsia óssea É muito doloroso Tirar o osso lá da coluna Dias após Um irmão ao céu Vindo aqui em casa Me disse Irmã Josaina Vamos ali numa irmã Por nome Mara Que ela mora lá no Zé Valter E ela deu o dom de cura E lá pode ser que Deus lhe cure E eu fui Uma tarde Com o doceiro E a Gênica A minha neta Que hoje em dia é dentista E lá para a glória de Deus No término da oração Aquela irmã Por nome Mara Apontou para mim E disse Irmã Jesus lhe curou De uma enfermidade Que homem nenhum Na face da terra Pode lhe curar Leve a sua benção Eu lhe disse Em nome de Jesus Aí ali eu agradeci a Deus Cantando o caminho estreito Dia depois Dia depois Daquela cura Eu fui ao laboratório Buscar O resultado Da biópsia óssea E lá meus irmãos Deu 50% já Na medula O câncer A minha filha A minha filha Que foi comigo Ficou desesperada Que chorar Aí eu me lembrei Digo Jojo Jesus é maior Do que isso Eu digo Tu te lembra Que Jesus me currou Lá na oração Então Falta eu fazer A cintilografia nuclear E tu vai ver Que não vai dar mais nada E assim meus irmãos E caros amigos A palavra de Deus Dia depois eu fiz A cintilografia nuclear Glória a Jesus Que não deu mais nada No exame Aí chegou o dia Da cirurgia Cortou Aqui Com a espada Do Senhor Tirou O baço O meu baço Já pesava 3 quilos Fez a biópsia Fez tudo Irmãos Para a glória de nosso Senhor e Salvador Bendito Não deu mais nada Eu estava curada Eu fui operada No dia Em fevereiro De 2004 Uma quarta-feira de cinza Até hoje Quatro em quatro meses Seis meses A hematologista Que cuida dessa história de câncer Graças a Deus Que dá tudo normal Então eu só tenho muito É que agradecer a Deus A minha vida Em 2007 Eu tive quatro vezes Eu estava sozinha Quando deu o primeiro No segundo Mas na hora que eu sentia Aquela coisa muito ruim Eu orava Eu dizia Jesus tem misericórdia de mim Senhor tu és um médico Por excelência Tem misericórdia Eu não sei o que que está acontecendo Mas tu sabes Jesus E ali meus irmãos passavam Toda aquela agonia Glória a Deus Aleluia Aí tive o primeiro O segundo O terceiro No quarto AVC A minha neta por nome Desirê Estava aqui Quando eu comecei a sentir Estava no meu quarto Digo Desirê Segura na minha mão Ora por mim Que eu não estou passando bem Aí ela começou Ora Aí eu também Aí Jesus passou Aquela agonia Aí ela falou pra minha filha Que é médica Diz 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 Aí um dia depois Ela me chamou pra mim O hospital Eu fui a um monte de clínica Aqui em Fortaleza E lá O cardiologista Que me examinou Diz a senhora Precisa ser Vista pelo neurologista E o neurologista Me fez todo exame E disse Olha A senhora é uma mulher De muita sorte Por ter Não ter ficado Com nenhuma sequela Aí eu disse Doutor É que o médico dos médicos É Jesus Cristo É quem me socorria Era porque eu clamava E glória a Deus Meu irmão Ele passou os anos A S pra me tomar Um ano depois Eu comecei a sentir Os dedos O dedinho da mão direita Parece que estava morrendo Aí eu pegava no dedinho E orava E Jesus Acredia Outra vez Os dois dedos da mão direita Também morrendo Eu sentia o dedinho morrendo Aí eu clamava Jesus Os dedos ficavam normais Uma tarde É que eu falando de Jesus Com a minha secretária De Noemi E sua Nora Quando meu antebraço direito Começou a morrer Aí eu clamei a Jesus Clamei o sangue de Jesus Digo Senhor tem misericórdia de mim Passa de mim essa agonia E Jesus passou da mesma hora Aí a minha secretária disse A senhora é uma mulher de muita força Eu digo A minha força é Jesus É Deus É quem me socorre E dia depois Minhas irmãs Eu senti outros sintomas Que cheguei até se perder a minha consciência Aí eu comecei a chorar e a orar Aí fui ao neurologista Aí fui ao neurologista Levei todos os sintomas que eu tinha sentido Aí ele me disse Seu cérebro está morrendo A senhora precisa fazer uma arteriografia cerebral Aí foi marcada Aí foi marcada a arteriografia Antes de fazer a arteriografia Eu fui à minha igreja E lá Jesus O irmãozinho Que estava orando no púlpito Jesus falou Através dele pra mim Diz Não é no teu cérebro Eu recebi aquela palavra Digo obrigada Jesus No dia do exame da arteriografia cerebral A minha filha que é médica A Lurdinha foi comigo também Para o hospital E lá na hora do exame Que foi feito Não era no meu cérebro A carote da esquerda Noventa por cento entupida Ele foi até o cérebro Se ela entupida um pouco As arterias mais essa noventa por cento Aí o neurologista marcou depois Para fazer uma cirurgia Colocar um estente Na carote da esquerda E eu quinze dias após coloquei E estou aqui irmão Com vida, com saúde Alegre Louvando e bendizendo O nome do nosso Deus Isso sirva para muitas pessoas Crer que Deus É o Deus do impossível Ele é a nossa maior força E eu queria também E seus irmãos Quando Jesus me curou do câncer Lá naquela igreja Eu tinha tragado a irmã Mara Quando ela me disse Que Jesus tinha me curado De uma enfermidade Que homem nenhum na face da terra Poderia me curar Eu disse amém E cantei o caminho estreito Eu vou cantar agora o caminho estreito Para iniciar O meu depoimento Quando tudo parece perdido Quando nada parece ter jeito O coração palpita no peito O coração palpita no peito De tanta dor Quando as lágrimas molho teu rosto O desgosto inundo teu ser Já não tens Já não tens É esperança de vida E nenhuma razão pra viver É No caminho estreito É É Pela noite escura É Pela sombra da morte É Na completa amargura Quando o mentir não tem jeito não Quando os remédios não curam Quando os recursos se acabam Quando os amigos se vão Deus Se levanta e age Luta e vence forte Muda o percurso da história E a tua derrota E a tua derrota Transforma Em vitória Quando Teus joelhos se dobram E os lá Teus somente sussurram Tentando encontrar as palavras Para expressar O Senhor que interpreto gemido Compreende o que você quer E até o que é impossível Ele faz Torna Tua fé É No caminho estreito É Pela noite escura É Pela sombra da morte É Na completa amargura Amargura Quando o mentir não tem jeito não Quando os remédios não curam Quando os recursos se acabam Quando os amigos se vão Deus Deus Se levanta e age Luta e vence forte Muda o percurso da história E a tua derrota Transforma Em vitória Glória a Jesus Aleluia Que todos ouçam E acende Jesus Como o Senhor e Salvador bendito Das suas vidas Amém E amém E glória a Deus Aleluia